Chama Tô na Vida e é o primeiro clipe do quarto álbum da cantora, que tem o mesmo nome, e vai chegar as lojas no mês que vem. Para quem vai as lojas, no caso? Cunha Júlio, você vai as lojas? Eu vou as lojas. Cunha Júlio, defendeu o momento lojas, as melhores casas do ramo. Bom, essa canção é composta pela Ana, em parceria com o Arnaldo Antunes e o Lúcio Maia. Então, é isso aí. Boa semana a todos. Até. Até mais. Eu fiz besteira, não tem desculpa Vai ser pior se eu explicar Fiz tudo errado com você Sinto muito o meu bem Mas eu vou consertar Olha, meu amor Já quebrei promessa Mas não era como essa Já quebrei os copos E também os pratos Colei os cacos Um por um Toda a vida Toda a vida Eu quis alguém como você Tô na vida Eu tô na vida Lutando pra não te perder